Os israelitas passaram por um período de fome como consequência da tentativa de Saúl de purificar etnicamente Israel, destruindo os gibionitas. Davi acalma os gibionitas, condenando sete dos parentes de Saúl à morte. Mais tarde, ele providencia para que os corpos desses homens sejam enterrados junto com os de Saúl e Jônatas. Em batalhas adicionais com os filisteus, os homens de Davi matam os quatro irmãos do gigante Golias. Eu chamo sua atenção para uma frase interessante. Essa frase diz assim, nunca mais sairás conosco a peleja para que não apagues a lâmpada de Israel. Verso 17. Os soldados entendiam que Davi era representativo para o povo de Israel e, por isso, o cercaram de uma proteção especial. É verdade que todas as pessoas, todas, são amadas por Deus e a todas ele oferece cuidado. Entretanto, algumas pessoas, por seu carisma, por sua representatividade, por sua experiência com Deus, ocupam um lugar especial no imaginário do povo. Essas pessoas precisam ser cercadas de cuidado especial, não porque são melhores do que outros, mas porque o que ocorre com elas impacta profundamente o povo, as demais pessoas. Alguns, pela escolha divina, são como lâmpada de Israel, a esperança em meio aos desafios da vida. É sensato que o povo de Deus cuide dessas pessoas porque elas representam motivação, inspiração, benção. Não se trata de favorecer alguns, não. Trata-se de cuidar bem dos ungidos do Senhor. Que você e a sua família recebam hoje o cuidado especial do nosso Deus.